Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei e agora com a decoração do banheiro que eu comentei com vocês no outro vídeo. Se eu não me engano, esses itens é da Ilha da Influência e, gente, tá a coisa mais linda. Lembrando, gente, que minha nuvem é adiantada, tá? Então, se você quiser se tornar membro do canal, a nuvem já está adiantada. E eu já corri pra usar os novos itens aqui do banheiro, que tá a coisa mais perfeita. E também pra inspirar vocês, caso vocês tenham alguma casa aí pra decorar. Então, aí, eu já fiz esse exemplo pra vocês. Vamos começar falando desses itens, né, gente? Super moderno, é nítido que a EA tá trazendo os itens, coisa mais linda. Eu estou apaixonada, gente, nessa bancada aqui, onde fica a pia. Olha os detalhes disso. A cuba, né? A pia ali, quadrada, coisa mais linda. E a gente viu no outro vídeo, que é uma atualização que veio com muitas plantas e os detalhes todos de plantas, né? Então, aqui nessa pia também tem uma plantinha ali no canto. Esse tapete, gente, é de uma outra atualização, tá? E agora, gente, pausa pra esse mega chuveiro. Olha que perfeição, gente. Olha isso aqui como é moderno. Lembrando que a janela e a porta também é dessa nova atualização, tá? Aí eu fiz aqui um jogo de cores na parede, que vocês sabem que eu amo. Usei aí o tonzinho de verde, como vem bastante plantinhas aqui nessa atualização. E eu também usei aqueles ladrilhos, né? Branquinho, pra dar uma diferença. E o piso é aquele de granito novo que veio na outra atualização, que é perfeito, que agora eu só sei usar ele. Essa, com certeza, foi a melhor atualização em relação aos móveis, aos itens, porque eu amo plantinhas e as coisas estão perfeitas. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desses itens, se vocês já estão usando na casa de vocês. E se vocês gostaram dessa respiração que eu trouxe aqui pra vocês. E se vocês gostarem, gente, deixa aqui nos comentários, porque assim eu posso fazer com outros cômodos da casa, por exemplo, de cozinha, que também a gente recebeu itens maravilhosos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!